Música Você quer Você É tarde Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso E fora, esqueça meu rosto, meu nome está casa E siga que eu vou morrer Não consigo compreender E fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo, posso ver E fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de mim, que ao final pra esquecer Você tem experiência Música Fui procurar emoções, por isso parti Em busca de sensações, que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei Pois na verdade o que eu quero e preciso é somente você Adeus Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pense em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso E fora, esqueça meu rosto, meu nome está casa E siga seu humor Música Não consigo compreender Não consigo compreender Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Está mentindo, posso ver Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim, que ao final pra esquecer Você tem experiência Por isso E fora, esqueça meu rosto, meu nome está casa E siga seu humor Não consigo compreender Fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo Por isso E fora, esqueça meu rosto, meu nome está casa E siga seu humor Está mentindo, posso ver Esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo